A história de Kuma é uma tragédia, escravizado por conta da sua raça, teve seu pai assassinado na sua frente e presenciou os governantes do mundo caçarem dezenas de milhares apenas por esporte e mesmo assim, tudo o que ele quer fazer é ajudar as pessoas ele se coloca em sofrimento repetidas vezes por todos os outros e apesar de tudo o que ele faz o seu legado é o de um tirano, de uma máquina sem sentimentos mas, a verdade é muito mais do que isso e nós conhecemos elas porque entre o cinza dessa história, temos a origem de uma joia Boni, e a pergunta que fica é, quem é seu verdadeiro pai? a resposta não é fácil e pode te chocar quer saber tudo sobre como nascem os tiranos? então se liga que eu vou falar nisso, agora Fala galera, Wandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? mais ou menos, tá? meio pra baixo, assim vamos começar animado esse vídeo aqui porque esse é um dos melhores capítulos de One Piece um dos mais cinzentos, trágicos e acaba de alçar Kuma ao panteão de personagens mais queridos da trama ele realmente merece um final feliz e tem muita coisa legal de construção do mundo de One Piece aqui e por que os revolucionários se fazem tão importantes? quem é o pai da Boni? por que o Dragon não foi resgatar a Dini? tudo isso respondido nesse vídeo e mais uma coisa pra te deixar animado e ela tem a ver aí com o seu futuro porque se você é como eu, que é interessado no universo da tecnologia e tem interesse em começar nesta área que é o futuro da humanidade eu queria te indicar uma das imersões mais aguardadas do ano que é a imersão dev da Alura e olha só, é de graça sim, meus amigos conhecimento gratuito que pode mudar a sua vida uma oportunidade perfeita pra quem quer dar os primeiros passos em programação criando um projeto em HTML, CSS, JavaScript do zero são 5 dias imersos com 5 aulas exclusivas que vão do dia 13 ao dia 17 de novembro e é desenvolvido por especialistas que vão consolidar todo esse conhecimento em programação pra você e olha só, você vai criar um projeto pra adicionar ao seu portfólio talvez dar um upgrade na sua carreira ou então, se você não tem nenhuma experiência prévia na área não tem problema porque aqui você vai conhecer mais desse mundo eu te garanto que logo no primeiro dia você já vai sair de lá com seu primeiro código escrito tudo isso, claro, com a super didática da Alura que é a melhor escola de tecnologia do Brasil além disso, você vai ter encontros ao vivo acesso à comunidade exclusiva do Discord e apoio do time de instrutores nos grupos de estudos diários além disso, galera, essa imersão vai contar com uma super novidade quem assistir a todas as aulas vai ter acesso ao certificado da Alura então aproveita porque essa é a última imersão dev do ano e as inscrições vão somente até o dia 12 do 11 então não perca a chance de começar o seu mergulho em tecnologia e programação ainda em 2023 e os links estão aqui na descrição recadinho dado vamos agora nos aventurar pelas áreas cinzas de One Piece em 1998 então vamos lá, meus amigos temos essa capa desse capítulo com uma mensagem do Oda sobre ele não ter finalizado os manuscritos e isso é realmente algo raro eu não me lembro de nada assim na série de One Piece e eu torço para que Oda esteja bem possivelmente isso aqui vai ser corrigido para o lançamento oficial que sai nos domingos ou então no lançamento do volume vale destacar também que a tinta e sombreamento geralmente é feita pelos assistentes do Oda portanto, pode não ser um problema do autor mas como não temos certeza, ficamos torcendo pelo melhor outra coisa aqui, esse pedido de capa Noda Skywalker que é uma pessoa que envia solicitações frequentes de desenhos de capas e o curioso dessa figura aqui além de aparecer bastante nessas capas de One Piece com seus pedidos é que ele tem sua própria página no Twitter onde ele esconde o rosto em todas as fotos adora viajar e tem um peixe como Avatar exatamente como Itiru Oda se desenha na série então sim, meus amigos Oda Skywalker é quase certamente ser o próprio Oda e eu acho que eu nunca falei isto para vocês inclusive, se você quiser seguir ele é só buscar o seu nome mas lembrando que ele usa um pseudônimo aqui então não esperem ter ações reais dele se revelando como Itiru Oda ou qualquer coisa sobre a série mas fica aí a curiosidade que sim Oda tem uma conta oficial e essa é a única que existe outra coisa esta pode ser a história de fundo mais sombria que Oda já escreveu e ainda nem acabou de uma forma estranha essa arte inacabada do capítulo aumentou muito o impacto que ela causou nossa história começa logo após a Dini ser sequestrada o exército revolucionário tornou-se muito mais ativo nas revoluções e a linha temporal aqui ocorre simultaneamente com aquele incidente da queima do Terminal Cinza no Reino de Goa Kuma tornou-se muito mais intenso nas batalhas e até imprudente nos seus avanços uma das rebeliões carecia de ajuda e o Kuma terminou a batalha nessa ilha completamente sozinho essa intensidade surge com a revelação de que Dini foi sequestrada para se tornar a esposa de um Teirio Bitten Mary Joyce é relatado que toda a tropa do exército revolucionário da Dini foi aniquilada em um ataque surpresa do governo mundial Dini não só foi obrigada a se casar com um nobre mundial como também acabou tendo uma filha a criança é Boney e Uau já começamos intenso obviamente fica fácil interpretar que a Dini foi forçada a fazer coisas que não queria eu não posso nem dizer a palavra aqui por conta dessa censura estúpida do YouTube em relação a algumas palavras mas eu creio que vocês sacaram o que aconteceu já o fato dela ser sequestrada para virar esposa de um dos nobres mundiais isso não é novidade aliás, atrocidades feitas pelo Teirio Beatles não são quando o São Charles estava lá em Chabode ele acabou pegando uma enfermeira que passava pela ilha para tornar ela sua décima terceira esposa e ainda atirou no noivo da coitada na sua frente o que chama atenção aqui é um ataque direto aos revolucionários para capturar a Dini alguém estava de olho nela há muito tempo e pode ser alguém que esteve em God Valley o que torna as coisas ainda mais nojentas porque a Dini tinha 13 anos na época de God Valley e eu vi muita discussão também de por que o Dragon não salvou a Dini comparações que eu acho até absurdas com o Fischer Tiger vamos lá galera a dinâmica do Dragon e dos revolucionários ela é diferente dos piratas ou do Luffy de qualquer outra figura eu gostaria de salientar que o Fischer Tiger foi escravizado e mantido em Mary Jo's então ele provavelmente adquiriu conhecimento sobre o seu sistema de segurança seu layout, atividade de guarda entre outras coisas embora Dragon e o primeiro exército revolucionário provavelmente não possuíssem tal informação vimos nos tempos atuais o quão difícil foi o ataque a Mary Jo's para o resgate de Kuma isto só aconteceu depois que eles se estabeleceram com oito nações aliadas ao seu lado armas roubadas de Dress Rosa entre outras tantas conquistas mesmo assim eles tiveram que entrar escondidos no evento anual da Reverie então um ataque a Mary Jo's na captura da Dini era sentença de morte para a causa deles não comparem Dragon com Luffy ou qualquer outro personagem Dragon deve ser o que mais sofre por ficar de mãos atadas e ainda ver Kuma dando tudo de si é como o Garp na execução do Ace então entendam uma coisa esse flashback deve ser o mais sombrio de One Piece ele começa com caça humana genocídio ativo de uma ilha e escravidão agora temos sequestros atos forçados que vocês entendem o que eu quero dizer e até um governo queimando pessoas em suas casas como presenciamos no fim desse capítulo já tivemos muitos desses conceitos antes mas o Oda ele está condensando isso ao invés de deixar espalhado pelos mais de mil capítulos da história ele está fazendo aqui um ótimo trabalho ao mostrar o quão necessário é o exército revolucionário indo um pouquinho além a Dini uma vez capturada pode quem sabe ter decidido permanecer em Mary Joyce e de alguma forma fornecer informações aos revolucionários isso explicaria porque não há painéis deles tentando localizá-la ou libertá-la e se você pensar dessa forma a frase dita por Dini finalmente conseguir voltar e o tom da conversa telefônica fazem um pouquinho mais de sentido também está relacionado aí quem sabe as suas habilidades de escuta telefônica que foram estabelecidas anteriormente eu sei que é um pouquinho difícil de engolir essa ideia mas talvez serve para amenizar esse sentimento mútuo que todos têm de raiva por deixarem ela presa bom, dois anos se passaram com Dini presa e estamos há 12 anos atrás na linha temporal a Dini acabou contraindo uma doença mortal chamada escama de safira que é uma doença muito rara ainda mais rara do que a síndrome do chumbo branco que o Lau contraiu quando os pacientes entram em contato com a luz natural seja a luz do sol ou a luz da lua a escama de safira faz com que todo o seu corpo fique azul e a sua pele fique mais dura como se estivessem realmente nascendo escamas Bonnie é uma criança que nasceu de Dini e do Tenryubito que a sequestrou e a Dini ficou irreconhecível devido a esta doença terrível então o nobre acabou soltando ela e é quando ela voltou para o reino Sorbet e deixou Bonnie aos cuidados dos mais velhos da ilha pelo fato dela navegar em plena luz do sol para voltar para sua casa a sua doença evoluiu a níveis mortais então Dini liga para o exército revolucionário de dentro da capela onde ela morava com Kuma não foi uma ligação de alegria foi uma chamada de despedida e durante a conversa eles identificaram a localização da Dini e então o Kuma se teletransportou para o reino de Sorbet Dini então diz uma última coisa para Kuma mas ele não conseguiu escutar tudo porque ele estava se movendo em direção para onde Dini estava ecoando pelos ventos as palavras inaudíveis para Kuma foram presenciadas apenas por nós espectadores da tristeza Dini disse eu te amo só que Kuma nunca mais escutaria isso novamente Kuma então chegou ao reino Sorbet o único lugar possível que a Dini iria mas ela já estava morta quando ele chegou lá Kuma acabou fazendo um túmulo então para a sua amada e vamos lá galera tem muita coisa para a gente conversar que primeiro de tudo que eu acho que vale até um ponto de interesse é o nome da Dini sendo romanizado oficialmente aqui no túmulo essa cena do Kuma se movendo para o reino Sorbet e não conseguindo nem mesmo ouvir as últimas palavras da Dini onde ela me disse que sempre o amava cara isso me pegou muito forte a morte da Dini ela é pura depressão é muito cinzenta essa área que a gente está entrando aqui é facilmente um dos momentos mais sombrios de todo One Piece e esses flashbacks eles acabam até entrando no limite dos tópicos que o Shonen aborda temos relações forçadas escravidão limpezas étnicas e muitos outros tópicos pesados além de Hunter x Hunter que é uma das minhas séries favoritas e mesmo assim nem foi tão direto o foco eu não me lembro de ver um Shonen mainstream como esse se preocupar com esses tópicos bem delicados e andar nessa linha tênue como Oda vem fazendo que é uma linha que te choca sem necessariamente mostrar o ato em si ele já tinha feito isso em outras passagens a gente tem Big Mom com seus amiguinhos lá ou então com Doflamingo e Viola que inclusive foi dito que eles já tinham relacionamento abusivo Oda falou um pouquinho disso em o SBS e é especialmente surpreendente que depois que vimos o Gears 5 que fez muitas pessoas passarem a acreditar que o One Piece era muito infantil e que só iríamos sorrir daqui pro fim e realmente depois de toda essa dor confesso que precisamos que um Gears 5 do Luffy volte aí pra nos fazer sorrir novamente eu até me estou me perguntando como Oda vai resolver essa história dos dragões celestiais porque eu não consigo ver eles como personagem que tem uma redenção nem sei se eles merecem eu acho que todos eles vão acabar morrendo claro que o Oda não colocaria nossos protagonistas matando ninguém por vingança quem pode fazer isso é o próprio Musama talvez algum sacrifício final e maluco aí desses nobres que eu tenho certeza que ele despreza ou quem sabe na destruição da Red Line onde Mary Joyce vai ser obliterada no processo após isso o Kuma decidiu criar Bonnie com a ajuda dos mais velhos e é assim que ele se torna pai Kuma se teletransporta para ajudar o exército revolucionário de vez em quando e podemos ver essas montagens de atividades que o Kuma teve com eles incluindo ele treinando o Sabo ele divide o seu tempo entre criar a Bonnie e as revoluções Kuma acabou voltando a sorrir pela primeira vez desde que Jini desapareceu e então viveu momentos de alegria com sua filha e eu realmente ri muito alto aqui quando eu notei que o Kuma colocou uma gaiola enquanto a Bonnie dormia e era para não esmagá-la mas infelizmente Bonnie também começou a desenvolver a doença da escama de Safira e isto levou o Kuma a tomar a decisão de abandonar o exército revolucionário e cuidar dela o Dragon permitiu e disse ao Kuma que perguntaria a todos os médicos que ele conhecia se algum deles tinha algo que pudesse ajudar a Bonnie com sua doença alguns anos se passaram Bonnie agora tem 5 anos e briga com alguns garotos que a chamam de vampiro porque ela não pode sair para o sol ela dá uma lição nesses garotos e podemos ver que ela já tem uma escama de Safira brotando no seu rosto mesmo ela não saindo na luz do sol ou na luz da lua mas o Kuma anima e diz que ela tem uma joia e agora sabemos o porquê do nome dela ser Jared e Bonnie e isso é surreal galera acabamos banalizando Oda chamando ele de gênio apenas por piadas e memes mas isso aqui meus amigos isso aqui é genialidade simples belo e agridoce é por isso que ela se chama Jared e Bonnie e o simbolismo de Nika ser um deus do sol e a doença da Safira Azul que impede as pessoas de ficarem expostas ao sol não é à toa é realmente uma doença de pessoas privadas da sua liberdade eu realmente acredito que acaba sendo uma doença auto imune não é nada passado dos nobres a Adine e consequentemente a Bonnie por qualquer tipo de relação o uso de capacetes dos dragões celestiais nada tem a ver com qualquer tipo de doença porque já temos nobres que não utilizam isso inclusive alguns que andam no sol sem qualquer tipo de problema mas tem esse simbolismo muito forte de ser uma doença que priva as pessoas de ver o sol outra coisa curiosa aqui sobre as Safiras Azuis é que aqui no nosso mundo ele é conhecida como a Pedra Preciosa de Saturno Saturno se referiu à Terra como Superfície em Egghead Dini usou o mesmo termo quando foi liberta do seu cativeiro vamos esperar ser a tradução oficial sobre esses pontos mas o fato de Safiras Azuis serem ligadas ao planeta Saturno e essas frases serem parecidas bom para ser sincero eu espero que não seja isso eu sinceramente espero que o Saturno não seja pai biológico da Bonnie porque isto tornaria tudo ainda mais nojento do que já é apesar de ser uma boa reviravolta para uma bela vingança lá em Egghead porque certamente vai recontextualizar a Bonnie esfaqueando Saturno e dizendo em como ele matou o pai dela também explicaria porque ele foi tão tolerante em não destruir a Bonnie imediatamente após esse golpe mais ainda porque a Kainu suou frio quando encontrou com ela porque ela pode ser filha de alguém muito importante vemos então que o Kuma não sabia como tratar a doença da Bonnie então proibiu ela de sair da igreja para evitar a luz natural o Kuma começou a trazer livros para ela sobre diferentes ilhas para ler e então o Kuma pergunta a Bonnie se você pudesse viajar para onde você gostaria de ir isto mais uma vez me quebrou junto com a origem de Jared no nome de Bonnie essa frase se você pudesse viajar para onde gostaria de ir é o que o Kuma utiliza lá em Thriller Bark com a Perona e assim galera acabou virando a sua frase de efeito sempre que ele usava o seu poder e tinha um sentimento tão ameaçador só que isso mudou completamente agora com o contexto de onde ela surgiu ela nasceu pelo amor a sua filha e após isso o Kuma e a Bonnie curtiram juntos dançando e vivendo a sua vida até o dia em que o Kuma acabou conversando com um novo médico sobre a doença da Bonnie e esse médico ele explica que embora a Bonnie nunca tinha entrado em contato com a luz natural a doença ainda iria piorar com a idade dela e ela acabaria morrendo quando completasse apenas 10 anos Bonnie escutou a conversa mas só ouviu a parte de por volta dos 10 anos e ela ficou muito feliz porque entendeu errado ela entendeu que estaria curada quando completasse 10 anos e o Kuma sempre lhe disse com bastante otimismo que um dia essa doença seria curada e agora ele se via numa encruzilhada porque não podia contar a verdade e não sabia o que fazer com ela mais um ano se passa Bonnie tem 6 anos e o capítulo termina com Bekori o ex-rei do reino Sorbet retornando para começar a matar cidadãos da ilha as pessoas então pedem ajuda a Kuma sem descanso a tristeza nunca acaba bom a idade da Bonnie acabou sendo confirmadíssima aqui como ela tendo 12 anos ou seja ela é realmente uma criança acertamos essa sua aparição em Shaboud era sua forma real e é interessante que ela sobreviveu a doença visto que deveria morrer quando tinha 10 anos o piercing no olho da Bonnie está encobrindo sua escama azul que provavelmente está curada ou foi interrompida temos uma ideia interessante que talvez a sua kumanomi da idade possa retardar o avanço dessa doença mas ela estaria exposta às luzes naturais atualmente então me leva a acreditar que talvez não seja sua fruta e que ela foi curada sim eu espero que ela até tenha se curado e tenha que substituir essas suas escamas por joias reais agora vem a pergunta será que o Kuma ele fez um acordo com o governo mundial para conseguir curar a Bonnie ele se tornou um Shichibukai e iniciou o projeto pacifista por conta disso eu confesso que soa muito estranho Dr. Vegapunk forçar Kuma a um acordo e transformá-lo em um ciborgue para salvar a Bonnie ele não pediria nada em troca de salvar a vida de uma menina e ele simplesmente faria isso de bom grado só que lembre Vegapunk é um especialista em frutas do diabo e tecnologia e não um médico então talvez ele tenha ensinado a Kuma que ele talvez possa salvar a sua filha de uma outra forma que ele poderia fazer isso graças a sua fruta da pata no capítulo anterior o Kuma quando estava curando os velhinhos ele disse que só podia tirar doenças leves mas isto pode ser por conta de que ele tinha que absorver aquela pata de dor se não ela voltava para o dono pode ser que a sua fruta pode realmente tirar a doença mortal de qualquer pessoa mas ele tem que absorver essa doença e ele só faria isso por duas pessoas da vida Jini e agora a Bonnie Kuma pode ter tirado as escamas de safira da Bonnie e passado para ele próprio e então Kuma se transformou em um ciborgue voluntariamente para quem sabe um plano maior pois de qualquer maneira ele teria que enfrentar essa doença e depois foi forçado a remover todas as partes de si mesmo queimadas pela escama de safira que talvez progrediram mais lentamente do que nos humanos porque Kuma é da raça dos bucaneiros também casaria muito bem com ele sempre utilizando algumas proteções solares ele usa chapéu óculos escuro luvas e notem que isso também se encaixa na linha temporal já que o médico disse que a escama de safira mataria Bonnie no máximo em 5 anos e é exatamente o ano em que o Kuma se transformou totalmente em um pacifista confesso que esse capítulo é um verdadeiro soco no estômago Yoda sem querer conseguiu fazer as cenas doerem muito mais com esse estilo artístico áspero e inacabado é uma construção incrível de mundo onde o autor acaba abrindo mão de vislumbres de sorrisos esperança e liberdade apenas para tirar tudo isso e lançar uma sombra maliciosa para ajustapor a brutalidade que é o mundo de One Piece e seria esta a história mais triste que já vimos até agora em One Piece na minha humilde opinião sim ela oblitera histórias como o do Senor Pink Robin Lau porque em certo ponto vamos pegar Robin Lau aqui eles pelo menos encontraram uma felicidade com seus novos companheiros a vida do Kuma é o verdadeiro inferno desde o seu nascimento e sabemos que eventualmente ele ainda perde a sua personalidade e se torna um ciborgue ele nasce como um tirano eu realmente espero que o Kuma chegue e salve o Luffy e tenha um momento reconhecendo-o como Nicky Egghead porque nosso grande urso merece realmente um final feliz que capítulo né galera caramba fazia tempo que eu não li um capítulo assim que mexia né você termina o capítulo você se sente até meio triste meio down meio para baixo estava tão acostumada da risada a sorrir a ver as maluquices do Luffy e de outros personagens Kuma entrou para um patamar que eu nunca tinha visto antes eu vou fazer até depois um vídeo somente da história do Kuma porque ele merece pelo menos essa homenagem nossa né vamos ver se ele vai ter um final feliz eu torço que sim e aí o que você achou desse capítulo quem é o pai biológico da Bonnie a escama azul é uma doença autoimune ou pode ser transmitida tem alguma teoria sobre isso compartilha aqui nos comentários adoro ler seus reviews se você gostou desse vídeo deixa um like tá bom até a próxima valeu por assistir fui tchau